Você acha que quando o cara fala assim Deus te abençoa, se eu que você é, é meritocracia divina? Se nem dos homens não tem, vai ter tempo divina. Essa frase não existe. Deus te abençoou e você venceu. Por que Deus abençoou você? Não abençoa o mano que mora na casa ao lado ali, que é igual você, gente boa, te prestava dinheiro. Você falou, né, no comendo a nossa conversa, eles prosperaram. Como foi mesmo? Eu te falei um pouco.